Olá meninas, mais um vídeo aqui no nosso canal e sejam todas bem-vindas E hoje tem as queridinhas das mulheres, as blusas femininas E esses modelos estão incríveis, temos certeza de que você irá gostar Somente blusas lindas, do início ao fim Esses modelos de blusas que trouxemos hoje são especiais São modelos muito delicados e com um toque incrível de feminilidade Ao todo, são quase 40 modelos de blusas confeccionadas com renda As blusas de renda estão super na moda E estão conquistando cada vez mais as mulheres modernas e despojadas Principalmente aquelas que tem um estilo mais romântico Por ser um modelo clássico, é uma peça essencial no guarda-roupa feminino E pode ser usada em diversas ocasiões Algumas peças são confeccionadas com renda Com um modelo totalmente confeccionado com a renda E outros modelos possuem apenas uma parte da blusa em renda Dando apenas detalhes aos modelos A renda é muito delicada, formando lindos desenhos florais Que deixa a peça incrivelmente linda e charmosa Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de blusas que trouxemos hoje E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades Ah, e lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas blusas de renda E aí Ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades E aí